Solo Life e Alva Productions te presenta Eletro Verão 40 Graus Tenda Eletrónica no Presídio na São Felipe Fogo Sábado dia 5 de Setembro a partir de 10 horas de noite E a partir de 2 horas de madrugada Aquele grande noite de espuma dentro de Tenda Eletrónica Que eu busquei-se de ler para o traje de verão DJs convidado, DJ Pensador, DJ Amado, DJ EVP E CJ Wolf Eletro Verão 40 Graus Tenda Eletrónica no Presídio na São Felipe